Eu vou falar agora de uma ação que movimentou a área policial no final da tarde de ontem. Vejamos só a ousadia dos criminosos. Dois homens foram presos e um menor apreendido após um assalto, uma tentativa de assalto aos passageiros na balsa de Lucena. Vê como é que foi toda a ação. Dois maiores de 18 anos de idade e uma adolescente, eles praticaram um assalto contra uma pessoa que estava em um carro no município de Lucena. Logo em seguida, na fuga, eles capotaram o carro. Quando eles perceberam que não tinham que fazer, adentraram a balsa e fizeram o marinheiro de refém. O marinheiro vinha conduzindo a balsa para Lucena. Quando chegou em Lucena, não deu tempo nem as pessoas descerem. Ele já foi abordado. Teve que retornar para Cabedelo, onde os acusados fizeram tanto o marinheiro que estava conduzindo a balsa, como as pessoas que estavam na balsa de reféns. Logo em seguida, o Acauã foi chamado para impedir essa ação dos bandidos, onde eles, quando chegaram em Cabedelo, abandonaram a balsa e saíram atirando. Mas logo em seguida, foram cercados e presos, dois maiores e um adolescente. Com eles, a polícia apreguendeu uma pistola e alguns pertences das vítimas. Eles tentaram duas vezes em dois carros, no Prisma. Inclusive, eles capotaram o Prisma. No segundo carro, o HB20, eles tentaram, mas não conseguiram. E largaram os dois veículos e foram em direção à balsa de Lucena Cabedelo. Então, vieram da balsa de Lucena Cabedelo, tentando amedrontar as pessoas que estavam lá. Eles estavam armados, os três indivíduos, inclusive dois maiores e um menor. E ao verem que a polícia militar, com o Acauã, estavam sobrevoando a balsa, então, eles, de imediato, eles atracaram, o barqueiro atracou, e eles se entregaram à polícia militar sem resistência nenhuma. O que foi apreendido com esses homens? Apenas a arma de fogo. A arma de fogo foi apreendida e alguns pertences, de algumas pessoas. Que arma seria essa? Um revólver, uma pistola? É uma pistola, uma pistola com um carregador só, mas a gente conseguiu, com todo o efetivo, foi empregado a Força Regional, a Força Tática CGC IPM, o Acauã, todos empenhados para que dessem o máximo de segurança àqueles que estavam na balsa e também àqueles que estavam fora da balsa, para que eles pudessem ser presos, detidos e trazidos à delegacia. Os três estavam armados, um com a pistola e dois com o revólver. Foram violentos com você? Foram, eu estou até arranhada aqui, que eles puxaram a pulseira, puxaram a corrente, tiraram um brinco, o outro ficou, e levaram o celular, levaram tudo nosso, meu e do meu esposo. Em seguida, você ia acionar a polícia? Isso, aí ia passando uma moto, a gente parou a moto, e o rapaz ligou na mesma hora para a polícia. Coisa de três minutos, vinha um carro de lá e comunicou a gente que o Prisma tinha sofrido um acidente. E eles deram um tiro quando foram embora, e quando eles sofreram o acidente, eles também deram um tiro. O HB-20 já estava na frente, voltou e pegou o assaltante, o outro e foram embora. O adolescente, ele ficará à disposição da justiça, de menores. Foi feito um procedimento contra ele. Já os maiores, que já têm passagens pela polícia, passará por uma aldeguense de custódia nessa quarta-feira. Deu águia geral e a casa caiu. O procedimento foi feito aqui na terceira delegacia seccional de Cabedelo. Com imagens de Bergui Souza, repórter águia para a sua TV, Arapuã. Gente, eu vou contar uma coisa para vocês. É impressionante. Como é sempre a história parecida. Todos com o mesmo perfil de jovens, já com passagem pela polícia. O cara é preso, pratica um crime, mata uma pessoa, rouba, faz isso, faz aquilo. Depois o vagabundo sai. E sai para continuar na vagabundagem. E sai para continuar roubando, matando, tirando a paz, tirando o sossego das pessoas de bem. Graças a Deus, mais uma vez, o bem venceu o mal. Quando o bem está unido, não tem mal que vença. A polícia conseguiu, de forma rápida, colocar os três atrás da cadeia. O menor já deve ter sido liberado, né? Menor, tal... Vou nem falar muito, porque se falar, daqui a pouco chega uma viatura aqui, quem vai preso sou eu. Vejam só, nem a foto dele pode ser colocada aqui. É o anjinho, anjinho da guarda... Não estou brincando com a oração, mas estou falando da maneira que é chamado. É o anjinho. Tem que ser chamado de menor em conflito com a lei. Não posso chamá-lo de vagabundo. Não posso chamá-lo de bandido, não. É anjinho. Menor em conflito com a lei. É impressionante, né? Essa situação do Brasil, porque o cara vem desde a adolescência e vai pra lá e vem pra cá, praticando essas barbaridades de crimes, de assaltos na nossa sociedade. Você vê, os caras foram pegar ontem os trabalhadores da balsa do Lucena, porque ali tem muito trabalhador, saindo de Costinha, de Lucena, pra Cabedelo e vice-versa. Tocaram um terror lá na balsa ontem. Os caras agressivos, violentos. Mas não aguentaram cinco minutos de polícia. Polícia chegou, acabou o moíro. Seis e vinte e cinco agora na Paraíba. Seis e vinte e cinco.